Oi, e a gente continua então com a aula 2 de história lá da unidade 4, tá? Hoje a gente vai fazer da página 27 até a página 30. Então, a gente viu na aula anterior as formas de lazer nas cidades e na zona rural que eram tradicionais já de algum tempo, né? A gente viu os cinemas, os teatros, os teatros de Pantoche, alguns eram fechados, tinha que pagar para ver, outros abertos, lugares públicos. E agora a gente vai ver o lazer e a preservação dos espaços naturais. Do que a gente vai falar aqui? A gente vai falar de lugares tradicionalmente frequentados, porém são naturais, são da natureza, eles precisam ser preservados para que os nossos filhos, os nossos netos, enfim, possam também conhecer esses espaços e ter essa lembrança, ter esse cuidado com esse patrimônio que também é cultural e às vezes é um patrimônio mundial, tá? Então, de que espaços a gente está falando, né? A gente está falando de lugares naturais, como a praia, como o Parque do Iguaçu, como praças de preservação, tá? Lugares onde a natureza está presente e a gente tem que ter os cuidados com ela para que ela não se acabe, tá bem? Então, esses são lugares de preservação, espaços de lazer e que a gente precisa preservar esses espaços, tá? Então, aqui no texto ele fala pra gente de algumas tradições culturais e celebrações também que fazem parte desse patrimônio cultural, dessa preservação. Que no caso agora, que está bem nessa época, que é a festa de São Pedro, né? Na verdade, essa festa começou lá pelos quilombolas, que são homens que travem que eram lá dos africanos, tá? Então, eles tinham uma tradição de comemoração do dia de São Pedro, que é no dia 29 de julho, de fazer uma grande festa em comemoração a São Pedro. Então, aqui na nossa cidade a gente viu alguns dias a comemoração de Santo Antônio, que foi no dia 12 de junho, que traz as suas tradições de ser um santo casamenteiro, do bolo de Santo Antônio, né? E esse ano não teve festa, mas todo ano tem uma festa grande, né? Quando a gente vai, tem tipo uma pernésia, fica... Essas festas também culturais, religiosas, também são formas de lazer e são consideradas também patrimônio cultural, tá? E aí a gente vai ter aqui várias atividades para você fazer. A gente vai ter a importância da preservação dos espaços naturais, olha, eu vou trazer para você alguns fotos. Olha lá. Aqui, olha, dos espaços naturais, como eu falei lá no início, né, que a gente falou lá das praias, lá do Parque Nacional do Iguaçu, a gente está falando de áreas talvez rurais, de áreas naturais, onde vivem animais selvagens, né? Então, a gente tem que ter essa preservação desse espaço para preservar esses animais, eles têm características próprias, tá? Desse lugar, então a gente tem que ter o respeito de como ele é organizado. Quando a gente vai visitar um espaço desse, a gente tem que ter a consciência de que lá existem vários animais que dependem daquele lugar, então a gente não pode jogar lixo, não pode fazer sujeira, né? A gente tem que manter esse lugar o mais próximo possível do seu habitat natural, tá? Para que ele continue a prosperar e ser assim por muitos e muitos anos, tá bem? Então, a gente tem esses exemplos aí, ó, da cartaruga, né? Uma foto, né, tirada de uma espécie de cartaruga do mar, né, que é um espaço natural. Mais pra frente, a gente tem, ó, mais uma foto aqui, ó, né, do gato maracajá, tá? Que habita regiões de floresta, que também são do Pantanal Brasileiro, que também é considerado um patrimônio nacional, tá? E a gente também tem a foto aqui, ó, do fato bola, né? Ele é um fatozinho pra se proteger e ele vira uma bola, tá? Que é um animal que está em risco de extinção, né? E ele deve ser principalmente pela destruição do seu habitat natural. A extinção dele ocorre porque nós, seres humanos, estamos destruindo onde ele vive, tá? Então, quando a gente fala de lazer, a gente também fala de proteção, de cuidados com esses espaços naturais, tá? Porque lá vivem muitas outras vidas e lá é a casa de muitos outros animais, tá bem? Então, terminem de fazer as suas atividades da postila e façam lá o livro de atividades da página 79 até a página 80. Tchau! Tchau!